Você vai vir aqui no Word, vai abrir, vai pedir um documento em branco E aí você vai vir aqui na aba Design Aí você vem aqui em Design e depois você está aqui no cantinho, está vendo? Marca d'água, aí você tem as marcas d'água de texto Aí você clica em Personalizar marca d'água Aí você pode colocar de texto, está vendo? Mudar, personalizar Ou então se você quiser, você volta aqui, coloca Personalizar marca d'água E põe marca d'água de imagem E aí procura, de preferência do computador, uma imagem que já estiver salva Aí está lá na pasta Downloads, vou pegar essa aqui da Menina Super Poderosa Coloca OK e pronto, já está salvo aqui, beleza?